Beleza pessoal, então vamos de imediato criar o nosso primeiro projeto aqui Datasnap para vocês. Então vamos lá, esse projeto aqui foi o que eu ensinei no curso anterior de Delphi 10. Então vamos criar um primeiro projeto aqui. Tanto faz pessoal, você pode vir aqui em Multi-Device, o Firemon para dispositivos, ou VCL Forms que é somente para Windows. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo, já que esse aqui é um primeiro exemplo bem simples, a gente vai fazer bem manual. Então pessoal, o que vai ser isso aqui? Esse cara aqui vai ser o meu servidor, tá certo? Esse cara aqui vai ser o meu servidor, inclusive, até eu vou pegar e colocar um label aqui, só para ficar mais fácil a visualização e você saber que é o servidor, senão depois você pode se perder aí no meio de tantas coisas que a gente vai estar vendo aí, tá ok? Então deixa eu abrir aqui um label, certo? E esse cara aqui vai ser o meu servidor, ok? E até já vamos botar aqui então aqui, servidor, certo? Então esse cara aqui vai ser o meu servidor, e olha só, até vamos pegar esse, vamos botar bem grande aqui, que é para vocês enxergarem, né? botar aqui então aqui um, sei lá, um 20 aqui, certo? Esse cara aqui é o meu servidor, vai ser o meu servidor, não tem nada aqui ainda de servidor, então até é bom você vir aqui, criar aqui um, botar um nome aqui adequado, né? Então, form server, esse aqui então é o meu servidor, ok? Beleza, o que eu faço para esse cara aqui ser um servidor? Primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Vamos salvar aqui? Eu vou salvar esse projetinho aqui, e como esse cara aqui vai ser o meu servidor, pessoal, eu já vou salvar no local aqui para ficar mais fácil, aqui, deixa eu ver aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, criar uma pastinha aqui, e depois essa pastinha vai ficar disponível para vocês alunos aí, que estão assistindo, né? Dentro do meu DVD aí, através de um link aí eu vou estar disponível, então, Datasnap, certo? Datasnap, videoaulas, Neri, ok? Então todos os projetinhos vão ficar dentro dessa pastinha aqui, ok? Vai ficar mais fácil a organização, Deixa eu botar aqui, então, Datasnapprojeto1manual. Por que eu estou dando esse nome, pessoal? Porque esse cara aqui, nós vamos fazer 100% ele manualmente, ok? Que é para vocês poderem entender a essência mesmo, tá ok? Então eu vou criar aqui um server, Eu vou criar um server, Então aqui dentro vai ficar, então, o nosso projetinho, tá ok? E também vou, já vou aproveitar, já vou criar também um client, Já que é client-server, client-server aqui, tá ok? Beleza, então, esse cara aqui é o meu servidor, eu vou salvar aqui no server, tá? Vamos botar aqui, então, o... O servidor, ok? Muito bem, o projeto, tá aqui, project1, 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 servidor, ok? beleza, então está criado esse cara aqui, mas na verdade ele é um formulário simples por enquanto aqui não tem nada de nada, então o que nós vamos fazer pessoal, para ele ser um servidor a gente vai fazer aquilo que eu ensinei nas aulas passadas, se tu for olhar aqui vamos voltar aqui, veja então aqui, vou aproveitar aqui já para mandar um abraço lá para o meu aluno Newton Max certo, ele que é lá de Campinas está aqui com as minhas de aulas de que é? Oracle, acho que é Oracle que está escrito aqui aqui embaixo, beleza, então um grande abraço aí ao Newton Max, quem quiser aparecer nas de aulas é só mandar foto aí que estará aparecendo, ele que escreveu aqui ah, é Oracle, eu gostei muito do curso de Oracle o professor Neri explica muito bem estou entendendo bem melhor, depois que adquiri as de aulas com certeza irei adquirir outros produtos do professor Neri, a explicação é muito rica em detalhes, particularmente recomendo a todos, então obrigado, um abraço a você, e vamos voltar aqui é, é o seguinte pessoal, veja que aqui na aula passada eu disse o seguinte, ó, um servidor Data Snap é clássico é composto por três componentes que é o TDS Server TDS Server Class e TDS Server Transport, então vamos lá, de imediato já vamos vir para cá, já vamos acrescentar, então olha aqui, eu vejo que aqui, ó, nós temos exatamente o Data Snap Server estão vendo aqui então é exatamente esse cara aqui que nós vamos fazer então, qual que é o que que nós vamos fazer? o que que ele diz aqui? é só a gente seguir o que diz aqui ah, é o TDS Server, beleza, então é esse cara aqui tá colocado o outro é o TDS Server Class vocês vão ficar com esse slide aqui pra vocês, tá pessoal e por último é o Server Transport então, vou procurar aqui pelo Server Transport esse cara aqui então, esse aqui é um clássico tá, então esse cara aqui, então é o meu servidor vejo que automaticamente ele tá aqui Auto Start ou seja, quando isso aqui rodar eu já tenho um servidor rodando e esperando chamadas dos demais, tá ok aqui, ó já tem um servidor aqui que tá rodando claro, eu nem terminei aqui de configurar ainda então, ele não tá pronto 100% mas, já é um servidor rodando ok aqui, ó isso aqui é um servidor beleza aí, o que que nós vamos fazer? esse cara aqui esse cara aqui tu não mexe nada, pessoal tá pronto esse cara aqui o TDS Server Class certo? que eu expliquei, então que é usado pra especificar uma classe do lado do servidor da aplicação certo? no evento OnGetClass que podem ser chamados a partir do cliente remoto então, esse cara aqui eu vou dizer, então que o server é esse e aqui no evento OnGetClass aqui, a gente vai apontar pra uma classe que o cliente vai poder estar acessando o servidor a gente já vai fazer isso aqui, tá ok? e pra finalizar esse cara aqui que é responsável pelo transporte então, a gente vai também mudar aqui o server dele para DS Server 1 tá ok? bom eu falei antes então, pessoal que esse DS Server Class aqui usado pra especificar uma classe do lado do servidor da aplicação com métodos com métodos que podem ser acessados a partir de um cliente remoto então esse cara aqui eu vou estar especificando no OnGetClass só que eu não tenho essa classe então, é exatamente o que nós vamos criar aqui então, a gente vai adicionar aqui file new que pode ser use unit uma classezinha certo? que vai ser a classe responsável para nós receber para nos comunicarmos então com o nosso cliente então, essa aqui é a classe que vai ficar no servidor certo? onde eu boto tudo que eu quero que o cliente vai poder ter acesso então, vou salvar então como classe servidor o classe servidor certo? o classe servidor e aqui pessoal eu implemento os métodos que eu quero que o meu cliente consiga então visualizar e acessar e executar tá certo? para que o cliente consiga estar enxergando isso aqui tudo então como eu falei antes eu vou ter que pegar esse cara aqui ir no onGetClass e aqui dentro eu vou ter que informar certo? dizer para ele então que é essa classe aqui o meu amigo lá vai poder ter acesso ok? como é que a gente vai fazer isso aqui pessoal? tem uma classezinha chamada persis deixa eu ver aqui aqui ó persistent class é só dar um control bar de espaço aqui que ele vai trazer então a classe então que vai ter acesso lá no cliente é exatamente essa outra classe que é o classe servidor não vai aparecer aqui porque eu não coloquei aqui no uses ainda né vamos adicionar ele aqui ó agora foi implementado aqui agora eu vou botar então botando então o t na frente aqui t classe servidor opa ttu classe servidor ok? aqui ele vai dar um erro pessoal porque porque eu não defini esse componente aqui aqui dentro do meu classe servidor ok? aí depois a gente vai definir ele não vai mais dar erro vai funcionar perfeitamente tá ok? então pessoal próxima videoaula a gente vai continuar um grande abraço até mais e tchau e tchau